eu trouxe aqui algumas teorias de Béria Qual o Sol teorias essa que provavelmente algumas eu já acertei algumas eu errei mas a maioria acertei e provavelmente vai dar em alguma coisa na reta final então fica aí para você não perder nada mas antes de mais nada eu peço inscreva-se no canal ative as notificações deu joinha que isso ajuda demais outras pessoas assistirem também e também fazer com que Béria Qual o Sol seja mais assistida Lembrando que no Brasil quase ninguém assiste Béria Qual o Sol tem um grupinho que assiste que eu acho maravilhoso mas eu queria que fosse mais popular e que mais pessoas assistissem então deu like inscreva-se no canal passa para o seu amigo fala cara você tem que assistir Béria Qual o Sol que realmente é demais eu faço campanha gratuito sem receber nada para assistir em Breaking Bad e Béria Qual o Sol então vamos direto sem enrolação aqui embaixo também tem um link do curso segredo das passagens aéreas é um curso de mais de cinco anos com mais de 200 alunos atualizado para você economizar até 70% na sua próxima viagem mas chega de enrolação vamos direto ao assunto que aqui eu vou trazer algumas curiosidades e também teorias do que vai acontecer já tô aqui com a minha cola no celular para falar de algumas coisas a primeira delas é que a Kim vai morrer sim aqui vai morrer salvando o Sol aquela última ligação que a gente viu que a gente não sabe se ela falou muita gente escutou ela falando muita gente não escutou ela falando então provavelmente aquela ligação vai dizer ali o que vai acontecer no final ela tentando salvar ele porque sabe que ele ficou puto ali que ia fazer alguma besteira então ela vai encontro dele e salva agora o momento tá muito aberto o ambíguo que como ela vai salvar vai salvar ela de um possível assassinato vai salvar ela e uma possível prisão salvar ele de uma possível prisão então isso ficou um pouco aberto mas que aqui vai salvar aí de algum acordo o Sol e ela salvando ele seria muito trágico ele vendo ela morrer vendo assim uma coisa uma parte da vida dele que estava enterrado depois desenterrou por isso aquela cena do caixão voltando ali à tona e ele tendo que sobreviver com essa morte essa é uma das teorias outro é que o final final da história ali do Sol vai ser totalmente diferente do Walter White muita gente acha que o final vai ser explosão tiro porrada e bomba provavelmente não vai ser assim pode ser pode mas a chance é muito pequena tanto que a gente viu essas explosões o ápice da série lá no oitavo no sétimo oitavo nono temporada quando morreu um monte de gente e agora a gente tá vendo coisas tranquilas desde a linha que se se encontrou com o Breaking Bad até mesmo a história do dia no Itacovi que foi uma hora de capítulo para gente muita gente muito chato para mim razoável para bom e para muita gente excelente então provavelmente a gente não vai ter aquele final com explosões e sim vai ser um final entre aspas mais calmo com ele morrendo com a 15 no assassinada mas uma coisa um pouco mais tranquila do que a gente viu em Breaking Bad outra coisa é que a Kim provavelmente aqui na segundo várias teorias de site gringos ela vai liderar ali vai puxar os policiais para sair do entorno ali do Sol isso tem várias teorias com o carro da polícia que a gente viu um carro daqui passando lá em Albuquerque entre outras coisas mas isso também pode ser só um devaneio pode ser só um pensamento o filme todo que eu digo filme o preto e branco pode ser sempre um devaneio também vai ser explicado no final porque é como se fosse uma lembrança dele alguma coisa que nunca existiu ele pensando no futuro Lembrando que a gente falando de série a gente pode ser qualquer coisa né o diretor que vai falar ali para gente essa é uma delas e a outra também é que o Jamie vai voltar a ser sol antes de morrer então quando a Kim for salvá-lo ele já vai ter sido o sol de novo atuando então ele vai tentar o último gás ali atuando como sol só que ele já tá muito bolado já tá muito puto com a vida e vai acabar sendo pego esse é mais uma a mais uma teoria né e como eu já falei daqui né aqui vai ser assassinada vai ser morta ali por algum policial ou por algum um tiro ali passado e o Jimmy o sol vai ser preso depois de tudo isso acontecer ele vai ser preso diz algumas teorias que sim vai ser envolvido ali no assassinato daqui eu não acredito nisso acho que nem vai ter isso porque seria muita forçação mas ele vai ser preso depois de descobrir os golpes que ele deu aí ao longo dos anos e na prisão ele pode ser que tem ali um câncer então vai acontecer algumas coisas mas provavelmente no fim ele não morrerá vai ficar em aberto que ele vai morrer em algum instante porque ele está com câncer e outra coisa também é que aquele cara que tem as identidades e tal não sei como acontecerá porque ele já morreu mas ele vai criar uma nova identidade para Kim então vai criar uma nova identidade para quem aqui vai salvar o sol e depois ela morre Lembrando que gente essas são teorias que muita gente especula isso de frases de atores algumas coisinhas e tal isso não quer dizer que tá certo e se fosse certo eu seria o diretor as pessoas seriam diretores mas eu acho legal falar um pouquinho das teorias até mesmo para gente pensar e ver não isso tem a ver não isso não tem a ver algumas eu concordo outras eu não concordo mas assim tem muita coisa que tem a ver e uma alguma coisa que a gente pode ver também é uma missão ali entre o Walter White o Jesse Pinkman e também o sol então alguma coisa vai ter ligação nesses últimos capítulos tanto que a gente vai ter o Jesse de novo e o Walter então provavelmente vai fazer uma ligação para o último capítulo e para o desfecho final não que vai acontecer com alter White lá no último capítulo de Breaking Bad não alguma coisa vai dar entender o que vai acontecer no final ou seja mais ou menos ali naquele capítulo né Breaking Bad que foi o último é uma referência ao Better Call Saul o segundo capítulo o oitavo capítulo da segunda temporada e mais uma coisa óbvio né a última aqui que o o Jimmy o sol vai aparecer junto com aqui eles vão se reencontrar novamente não sei se pessoalmente mas provavelmente pessoalmente ou por telefone a gente vai escutar os dois sim falando que agora a gente já viu no carro já viu no orelhão mas não foi falando a gente não escutou de fato os dois conversando isso esses dois ali já deixou bastante em aberto e agora a gente vai ver os dois se reencontrando então foram dois capítulos para supostamente eles conversarem e agora sim eles vão conversar e a última ali que a gente vai ver o sol no tribunal já que ele vai ser preso ele estará no tribunal a gente não sabe se aqui vai defendê-lo e depois ela morre ou se ela vai morrer antes ou se ela nem vai morrer eu acredito que vai para ele ficar ali com peso na consciência de tudo que ele fez ele ficar se martelando ali para o resto da vida que que vocês acham dessa ter dessas teorias eu acredito que algumas delas a maioria que eu tô falando vai estar certo lembrando que não são esses vídeos não são opiniões minhas eu poderia até colocar vou fazer um vídeo de opinião mas esses esses vídeos não são esse vídeo não é de opinião minha e sim do site regedit de fora da gringa então peguei algumas teorias ali juntei e trouxe aqui para vocês para gente debater eu gosto de saber aí de vocês o que que vocês acham porque eu penso de um jeito ou fulano peça de outro então se 5 mil pessoas assistirem provavelmente 40 por cento 50 por cento vão pensar diferente algumas pessoas iguais mas a maioria diferente beleza então a inscreva-se no canal ativa as notificações coloca aqui o que que vocês querem ver aqui no canal a próxima série tá acabando beré com o sol Qual série você quer que eu discorra e fale capítulo por capítulo vou abrir um podcast também em breve eu acho que hoje talvez então confira aí fiquem ligado na comunidade aqui também para vocês não perderem nada beleza e e aqui embaixo tem um curso segredo das passagens aéreas que você vai economizar 70 por cento de desconto na sua próxima viagem beleza vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima valeu fui